você colocou esse adubo errado a vida toda e não soube você às vezes chega, faz só isso aqui e coloca vendo como ficou grosseiro um pedacinho desse aqui para se decompor talvez quando ele venha a se desmanchar aqui você não tenha mais nessa rosa então como é que você faz? você junta todas essas minhas tão sujas porque estava junto com pó de café você junta quando ela estiver assim ó, ó, bem seca desse jeito bem limpa também essas minhas porque estava junto com pó de café você faz sabe o que? se ela não estiver bem seca assim e caso estiver chovendo muito onde você mora você bota uma vasilha que aguenta quentura e bota ali uns dois, três minutinhos no forno do seu fogão para ela ficar bem seca aí que o pó vai ficar mais fino você vai e bota no litificador bate sem água, sem nada vai batendo e dando a balançadinha no litificador quando tiver só aquele pozinho fino você chega aqui no seu vaso abre um pequeno rega aqui, ó e você coloca uma, duas colherzinhas só daquele pozinho né tio, posso colocar em qual planta? qualquer tipo de planta que você tiver na sua casa você pode colocar a casca de ovo é rica em calço muito bom para suas plantas gostou do vídeo? compartilhe e me segue aí para mais e aí